E aí pessoal, chegou a vez do Caçador de Lollipops participar do Desafio do Eliminado. E a brincadeira aqui no Multishow é a seguinte, eu vou escolher um tipo de vilão para cada participante do BB22. Vamos nessa? Vilão atrapalhado. Vilão atrapalhado, todos os seus planos dão errado e nada sai como ele queria. Eu acho que nesse caso eu fui o vilão atrapalhado com relação ao Eli, porque eu tentei tirar esse cara de tudo que é jeito do programa e meu plano não saiu como eu queria, acabei saindo no paredão com ele, de vida que segue. Vilão fake, tenta ser malvadão, mas é bonzinho demais para isso e ter um coração gigante. Acho que a ideia sou eu em relação com a Slô, quem me deu o apelido de malvadão, mas no coração eu tinha ela como uma amiga, mas infelizmente ela se escondia no jogo e eu tinha que tirar a sombra da bichinha. Vilão disfarçado, tem cara de bonzinho, mas engana todo mundo. Essa aí vai para a turma da padaria aí, o cara tá enganando bem. Vilão incompreendido, tem lá os seus motivos para fazer suas maldades? Bom, vilão incompreendido... Essa tá me pegando. Eu em relação ao Lucas. Tinha incompreendido algumas horas ali, mas eu tinha meus motivos também, porque alguém tinha que colocar aquele cara no paredão, porque o cara tava fazendo aliança com a casa inteira, não tava legal aquilo lá não. Vilão malvadão, é cheio de planos arquitetados e mirabolantes contra os mocinhos. Aí são todos os lollipoppers contra mim, porque eu era o mocinho da minha história. Vilão sem paciência, se discordar dele já era, cortem as cabeças. Essa aí também acho que vai ter que ficar para a turma da padaria. Então é isso, curtiram galera? Me digam aqui nos comentários se vocês concordam com a minha galeria de vilões, e continuem ligados nas redes sociais do Multishow. Assim vocês ficam por dentro de tudo o que rola na reta final do BBB 22. Um abraço.